Olha, nós estamos aqui na Secretaria de Cultura do município de Pacajus, aqui ao meu lado, o secretário Dava Nilson Filho. Ele que relata pra gente, né, algumas ações que a secretaria está desenvolvendo, Nilson. O que nós podemos relatar? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os telespectadores. Chico, a partir da próxima semana, a gente vai estar abrindo as inscrições para os cursos básicos de iniciação artística para a população de Pacajus. Quais são esses cursos, Chico? Temos o curso de artes visuais, de audiovisual e fotografia. Temos três turmas de balé. Balé Baby Class, balé preliminar e o balé clássico, né, para várias faixas de idade. Curso de dança e curso de teatro. Todos esses cursos vão ser ministrados em um primeiro momento, de forma virtual, por conta do momento que ainda estamos vivendo. Posteriormente, à medida que a vacina vai chegando, que o decreto for permitindo, a gente vai estender esses cursos de forma presencial, porém respeitando todos os cuidados, né, que a Secretaria de Saúde pede que a gente tenha, Chico. É importante se frisar, né, Nilson, a questão da pandemia ainda está muito presente. As ações que a Secretaria de Cultura está fazendo, já fez, é tipo se reinventar, né? É, justamente, é se reinventando. Esse ano, infelizmente, a gente não vai ter o Carnaval. O momento não permite. Existe um aumento nos casos, até no município. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O prefeito pediu que a gente não planejasse absolutamente nada para o Carnaval. Então, a gente está se reinventando. E, Chico, importante essa sua visita aqui à Secretaria. Eu quero deixar claro também, esclarecer um ponto em relação à banda de música do município. Existe um falatório que a banda de músicos, os músicos não estão recebendo salário. Isso não procede. O que é que acontece? Eles são músicos bolsistas, certo? E todo o bolsista, todo o músico bolsista, ele tem um contrato, do começo ao fim do ano. Finalizou o ano, o contrato se venceu. E aí a gente está, hoje, publicando um edital, certo? Acabei de encaminhar para a Procuradoria do Município, para que eles possam publicar no Diário Oficial do Município, esse edital que vai selecionar 35 novos bolsistas. As inscrições, para quem quiser ser contemplado, concorrer a uma dessas vagas, elas vão começar a partir da próxima semana. Elas vão acontecer do dia 8 ao dia 12. No dia 15, a gente vai ter a prova teórica. No dia 16, teremos a prova prática. No dia 18, teremos o resultado preliminar. No dia 19, o resultado oficial, para que a banda de música retorne a partir do dia 1º de março. Então, esclarecendo, os músicos, eles não estão sem receber seu salário. Os contratos se venceram. A gente está lançando um novo edital para contratar novos 35 músicos bolsistas. E aí, temos três classes. Iniciante, intermediário e profissional. Sendo que esses profissionais, eles são monitores. Eles ministram cursos, também cursos de bateria, cursos de corda clássica, de flauta, enfim. Vários cursos também são ofertados na área musical aqui na Secretaria, Chico. É importante frisar que tudo isso aí tem a questão dos critérios adotados, né, Elis? Sim. Eles vão passar por dois tipos de provas. Primeiro, a prova teórica. Depois, a prova prática. Isso tudo acompanhado pelo nosso maestro, né, que vai estar acompanhando esses alunos que vão estar, né, concorrendo a essas vagas. Olha, um assunto que chama a atenção, pessoal. Rapaz, não vão tirar mais a decoração de Natal, mas se bem que enfeitou a cidade, deixou muito bonita, né. Até no lançamento dessa decoração, o município até deixou bastante claro que essa decoração foi adquirida, né, com recursos próprios. E com certeza aí irão ser retiradas de maneira que deve se aproveitar no próximo ano, né, Nessi? Justamente, Chico. Começou exatamente hoje. A gente tem uma equipe da Secretaria acompanhando a empresa que está fazendo o desmonte, justamente para que tenha-se um zelo, né. Então, nada melhor do que a gente aqui da Secretaria, que compõe o corpo da Secretaria, acompanhar esse desmonte, para que esse material volte para a Secretaria, a gente vai fazer um balanço do que quebrou, do que perdeu, do que, infelizmente, foi extraviado, para que, no próximo ano, a gente possa estar reaproveitando esse material e estar utilizando, comprando apenas mais um complemento, que sempre é necessário, como você sabe, Chico, mas que a gente tenha um gasto bem menor. Foi uma decoração que vai ficar na história do município, muito bonita, muito bonita mesmo. E aí a gente está, com esse material, a gente vai sempre dando um passo à frente, comprando sempre menos, até porque é a primeira decoração desse naipe, vamos dizer assim, aqui em Pacajú, Chico. E, assim, eu te pergunto qual será o próximo passo em termos de decoração para o município. Sabemos que a decoração de Natal é espetacular, né. Algumas pessoas perguntam por perguntar, mas se bem que embelezou a cidade. E qual será a próxima decoração que será implantada aqui em Pacajú? Pronto, Chico. É um pedido até da nossa primeira dama, da Eveline, que é aquela casinha, casinha do Papai Noel, né, que é conhecida. Casinha temática, né. Pronto, que ela se torne temática. Época de carnaval, ela seja enfeitada de carnaval. Época de páscoa, ela seja enfeitada com coelhinho, com ovo de páscoa, enfim. E, como não teremos o carnaval, a gente já está em processo de licitação para uma decoração de páscoa, que vai ficar também na praça. A licitação deve acontecer por esses dias, né. E teremos mais uma decoração lá naquela casinha. Ela vai ser sempre temática, sempre reutilizada, justamente. E não ficar abandonada, só era utilizada no Natal, ficava ali. Infelizmente, era usada para outras coisas ilícitas, né. Então, agora não. A gente vai movimentar aquele espaço, vai movimentar a economia, né. Consequentemente, os barraqueiros que botam as suas barraquinhas ali vão ter agora mais público, né, para que possam comprar lá. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho sempre de forma temática, trabalhando naquela casinha. Nós já estamos em fevereiro. Hoje, se não me engano, é dia 5 de fevereiro, né. E dificilmente eu passo naquela casinha ali para não ter alguém tirando uma foto com a sua criança no carrinho do Papai Noel. Justamente, até fevereiro. Ainda tem gente tirando sua fotinha. E, posteriormente, se Deus quiser, vão estar tirando na decoração de Páscoa. Chico, aproveitando que eu falei um pouco dos cursos que são ofertados pela Secretaria, nós também, paralelo a isso, temos uma parceria com a Maloca dos Brilhantes, né. A parceria Víca Jus com a Maloca dos Brilhantes. E a população que não queira vir até o centro para participar desses cursos, nós também temos cursos em parceria com a Maloca sendo ofertados lá. Então, quem se interessar, não quiser vir à Secretaria, pode ir na Maloca, pode fazer esses cursos na Maloca também. Os cursos que são ofertados na Maloca em parceria com a Secretaria é o curso de teatro, grafite, fotografia audiovisual, dança, capoeira, hip-hop, música e ritmos. E carapê, não? Karatê fica para o esporte. Já fica para o esporte, é. Então, nós também temos esses cursos lá na Maloca dos Brilhantes. Acho que é isso. Acho que é importante divulgar sempre o trabalho que é realizado, para parabenizar o Nilcim pela iniciativa. Acho que pegou a Secretaria, deu, acima de tudo, uma guinada na questão da cultura. É por aí, né, Nilcim? Isso, Chico. E você está vendo aqui que o espaço ainda é um pouco precário. E aí, aproveitando também o espaço para informar todos os artistas do município, a toda a população de Pacajoso, que em breve esse espaço vai estar sendo reformado. O projeto do Centro Cultural de Pacajoso está pronto. Estamos agora finalizando o projeto do museu, que vai ficar aqui, onde era a cozinha industrial. Essa cozinha industrial vai sair daqui e vai para a Pedra Branca. Então, teremos um museu e teremos um centro cultural em breve. A previsão de ordem de serviço que o prefeito me passou é que seja até o aniversário do município. Então, a gente está correndo para finalizar os projetos. Finalizando os projetos, vamos para a fase de orçamento, vamos para a licitação. E, se Deus quiser, em breve a gente vai ter um espaço cultural para ficar marcado na história do município. Inclusive, até a questão do museu aí, Nilcim, tem que se buscar pessoas, né? A questão de buscar a história de Pacajoso, de colocar um verdadeiro acervo para que as pessoas possam visitar. Justamente. E a gente já está fazendo essa pesquisa histórica. Pesquisa histórica que a gente está sendo feita com mestres, com historiadores. A gente já conversou com o Zé Valdir, conversamos com a Ana Célia. Com o Humberto Corrado. Ainda não, mas vamos chegar. Conversamos com o Rômulo. Então, a gente está conversando com a nata, vamos dizer assim, né? Com os mestres da cultura do nosso município, para que a gente retrace dentro do museu a história tal qual eles estão passando para a gente. Sim, obrigado pela entrevista. Eu acho que essa do museu aí fechou com chave de ouro. Eu acho que a Carruz precisava. É aquele ditado que diz aquilo que é uma cidade sem museu, é uma cidade sem história. É uma cidade sem história, justamente. E aí a gente vem arregaçando as mangas. É o ditado do Bruno, né? Temos que fazer cinco vezes mais. Então, a gente está aqui para fazer cinco, seis, sete vezes mais. Ok. Obrigado, Nilsinho. Por nada, Chico. Abraço. Tá aí. Dava Nilson Filho, secretário de Cultura do município de Pacajus. Por essas informações, eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.